Durante a gravação desse vídeo, aconteceu um pequeno imprevisto que não estava no roteiro. E agora, o que fazer? Acompanhe os próximos capítulos assistindo o vídeo até o final. Minutos antes desse probleminha, estava eu pintando este cesto com a tinta spray da Tecbond, a Super Colo Expression, e aí eu fui aplicando a tinta aos poucos e fui girando o cesto. Tanto que, infelizmente, eu não gravei esse momento espetacular em que o cesto caiu dentro da água. Houve um pouco de apavoramento, tentando salvar o cesto, mas, depois de alguns minutos, consegui resgatar e terminar a pintura. Olha que lindo que ficou! Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E não tenta repetir esse processo da água em casa, porque pode não ter o mesmo resultado. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!